Educar para a fraternidade é o pedido de oração do Santo Padre para o mês de janeiro. A reportagem de Laís Peçanha mostra um pouco mais sobre a importância deste tema. Fraternidade é enxergar o outro como irmão. Todos nós somos filhos de Deus e é aí onde nós vamos descobrir a verdadeira fraternidade. Quando nós descobrimos que nós temos um pai que é Deus e esse pai é o pai de todos nós e nós pertencemos e fazemos parte dessa grande família. Quando cada ser humano conseguir enxergar no outro um irmão e um irmão verdadeiro é quando encontraremos e seremos capazes de viver a verdadeira fraternidade que Deus quer. Padre Alessandro explica que além de rezar como pede o Papa Francisco, devemos pôr em prática essa fraternidade e assim educar com atitudes o nosso próximo. No momento que eu consigo enxergar o outro como irmão, o meu trato vai ser muito diferente. O desejo que eu tenho de ir ao encontro, de atender as suas necessidades. É interessante ver dentro de um mundo onde existe muita diversidade, onde existe uma pluralidade, onde existe uma crise de fé verdadeira. O Papa está chamando para uma unidade na fraternidade. Está chamando a toda a humanidade a que encontremos algo que nos acomuna a todos para partir, talvez, um novo início. Devemos rezar também para aquelas pessoas que são perseguidas por causa de sua fé. Ele pede justamente também para que rezemos pelas pessoas que sofrem pela fé. Essa fé, pessoas que estão tentando dar o testemunho daquilo que elas receberam, daquilo que elas perceberam na sua própria consciência e que é um direito de todos nós, de cultuar, é o direito de todos nós de rezar, de cultuar um Deus. Todos nós temos isso no nosso coração. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.